Olá, bom dia. O corpo do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, está sendo velado em Recife. A presidenta Dilma Rousseff está lá e acompanha a missa de corpo presente, celebrada em frente à sede do governo do Estado. Vamos voltar a conversar com o repórter Daniela Almeida, que acompanha a cerimônia. Daniela. Malu, a missa campal que ocorre aqui na Praça da República, em frente ao Palácio do Governo, Palácio do Campo das Princesas, que é sede do governo de Pernambuco, está na reta final. Bom, a missa de corpo presente foi celebrada por Dom Fernando Saborido, que é bispo da Arquidiocese de Recife e Olinda. Essa missa já dura em torno de uma hora e dez minutos. Várias autoridades estiveram presentes na missa campal, que está sendo celebrada até este momento. Entre eles, a presidenta Dilma Rousseff, que veio de Brasília nesta manhã para participar das homenagens a Eduardo Campos, morto num acidente na última quarta-feira, acidente aéreo que ocorreu na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada, entre outros, do ministro Aloysio Mercadante, que é ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República e da ministra Ideli Salvate, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. O velório vai ocorrer durante todo o dia e o enterro está marcado, está previsto para cinco horas da tarde, no cemitério Santo Amaro. Os restos mortais de Eduardo Campos serão depositados no mesmo local onde estão enterrados os restos mortais do avô dele, Miguel Arraes, também político, morto há nove anos. Mas, segundo previsões do governo estadual, todas as pessoas vão poder dar um último adeus e prestar homenagens ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, até que seja realizado este enterro que, inicialmente, está previsto para cinco horas da tarde. Malu. Obrigada, Daniela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri